Olá, bom dia a todos! Eu sou a Rita e hoje trago-vos um desafio. Vamos fazer uma aula diferente, 30 minutos, alta intensidade. Ou seja, esta aula é só para quem está bem condicionado. Não precisamos ter estes equipamentos todos, está bem? Mínimo, duas garrafas d'água. Eu, ao longo do treino, vou demonstrando com diversos equipamentos para também vocês aí em casa adequarem ao que tenham disponível. Cada exercício nós vamos fazer por um tempo determinado. Vai estar alguns aqui em baixo. Não se preocupem com o tempo, é só verem quanto tempo falta. A nossa aula são 30 minutos, ok? Composta por uma parte de aquecimento, uma parte fundamental e um retorno à calma. Estamos prontos? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Para fazermos este exercício com elástico, vamos pôr os pés a largura da bacia em cima do elástico, atenção aqui, tronco bem forte, daqui vamos pôr os dois elásticos numa mão e agarramos aqui, daqui vamos projetar bacia lá para trás, agachar e quando subimos vamos puxar um cotovelo por dentro dos elásticos até cá acima e voltamos, repete, agachamento e ao outro lado, chega ali, tudo sempre muito controlado a afastar os ombros das orelhas agora quem não tem elástico usa o peso, só o que difere é os braços, atenção, puxa de um lado e desce do outro, repete ao contrário, sobe de um lado, desce do outro Vamos lá, manter bem o corpo forte, projeção da bacia lá para trás, não flete a coluna respirar continuamente, vamos para cima, expira e para baixo, expira força Ok, agora vamos pôr as mãos à largura dos ombros Vamos debaixo dos ombros, ok, não queremos ali nem aqui, ali tudo direitinho, pernas ligeiramente afastadas para termos mais estabilidade e daqui vamos tirar uma mão, toca no ombro, volta, toca no outro e flexão de braços, ok? Quando vamos tirar uma mão para tocar, vamos tentar não virar o corpo, ok? Fica tudo ali, não mexe mais nada, a mão sai e volta, sai, volta, flexão, cima Se estiver cansado, calma, descansar um pouco, beber água, retornar ao exercício Se estivermos muito cansados, podemos ficar na posição de prancha, descansar um bocadinho, voltar à posição, o que interessa é não pararmos Ok, para este exercício vamos fazer um quadrado no chão, ok? E vamos tentar ser o mais rápido possível a pôr os dois pés dentro do quadrado, os dois pés fora do quadrado, ok? Pés dentro, agora o mais rápido possível Vamos lá! Ok, conseguimos, acabamos o aquecimento. Agora vemos que vamos alongar um pouquinho para então irmos à parte fundamental, ok? Atenção, inspira lá em cima. Agora, na parte fundamental, vamos fazer três circuitos, cada um composto por três exercícios. Em cada ronda, acrescentamos um movimento para aumentar a complexidade. Bora lá? Ok, para este exercício, vamos utilizar um elástico, pisar ali no meio, pés à largura da bacia e vamos puxar as mãos até ao ombro. Daqui, um agachamento controlado. Vai, volta para cima, estica os braços. Vamos, vamos ao chão, mãos no chão, salta para trás, flexão, salta, pisa logo o elástico, direito e puxa a mãos outra vez. Agacha e mãos para o chão. Salta, flexão. Sobe, pisa. Ok, quem não tem elástico, não faz mal. Tem pesos, tem halteres, senão tem garrafas d'água, ok? E é tudo igual. Manter sempre a coluna neutra, ombros longe das orelhas, ok? Agachamento crujo é a sonda da bacia lá para trás, ok? Não é o joelho que avança, é a bacia que vai para trás. Quando puxamos peso para cima, devagar. Quando soltamos para a prancha, atenção para não deixarmos cair a bacia. Não é o joelho que avança, atenção para não deixarmos cair a bacia. Ok, próximo exercício vamos fazer lunges no plano sagital e no plano frontal. Passa a fazer. Vamos sempre trocar de perna, cara direita à frente. Lunge aqui, de volta, troca de pé. E volta, lateral. Volta, lateral. Dar um passo bem grande. Quando fletimos o joelho, não deixar que o joelho da frente avance para a frente, ok? Daqui o deslocamento é para baixo e para cima. Para o lateral. Vamos dar um passo grande. Fletir a perna que avança. E outra vez, não deixar que o joelho passe à frente do pé. Joelho em cima do turmozelo. Durante este exercício, o abdominal sempre bem apertado, coluna direita, mãos na cintura para termos maior equilíbrio. Quando avançamos o pé, não podemos deixar que o joelho avance o pé. E outra vez, vamos lá. E outra vez, vamos lá. Ok, este exercício. Garrafa d'água ao peso cá em cima. Vamos fazer um agachamento lá atrás e... Rotação, agacha. Rotação contrária. Peso ao garrafa d'água cá em cima. Ombros afastados das orelhas. Começamos o movimento com a projeção da bacia lá para trás e rotação com o tronco. Peso ao garrafa ou não. Rotação contrária. Peguei! Peguei! Fats de lusha! Concor吧! Peguei! Peguei! Fa-"Fa!" Break-a!" Da-fut! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Agora neste exercício é o descanso ativo. Vamos só saltar a corda, ok? Quem não tiver corda, não se preocupe, é só preciso fazer um movimento. Bora? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Agora vamos repetir o primeiro exercício e aumentamos um pouquinho a complexidade. Eu vou fazer com pesos, ok? Quem tiver elástico é igual como fizemos anteriormente. Neste exercício vamos fazer tudo igual, só vamos acrescentar o Spider. Aqui, francha, 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 spider, spider e salto. Perfeito. Perfeito. Perdas à largura da bacia, abdominal sempre apertado, agachamento projetado da bacia lá para trás. Salta para trás, reflexão de braços, subiu junto ao tronco, subiu e spider puxa a perna para o pé de uma mão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora nos Lunges, vamos só juntar o movimento de braços, passo em frente, reach à frente, tudo controlado, volta, troca de perna, reach, puxar uma platas lá para trás, a crema. Agora para o Lunges, passo bem grande em frente, ao caminhar de trás sai do chão, o movimento é para baixo, atenção para o joelho não passar a ponta do pé. E fazemos o reach à frente, quando voltamos para trás, força para aplicar as amoplatas, ao com o braço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Desde o nosso terceiro exercício, agachamento com rotação, vamos só juntar mais um B-C-Curl. Começa aqui, agacha lá para trás, estica, colete e salta. Agacha. Pes à largura da bacia, as pernas são umas molas para amorcer bem o impacto. Ombros longe das arelhas, movimento lembre e controlado com os braços. Elecutação vem do abdominal. Tchau. 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 Ok, só falta um circuito, malta. Primeiro exercício, fizemos tudo igual. A seguir ao Spider, juntamos oito Mountain Climbers. Vamos lá. Oito, e frecha, salta. Oito, e frecha, salta. Despara um bocadinho, beba água de cocheira e volta-nos. Oito, e frecha, salta. E troca, troca, lá embaixo, torce, estica e volta. O lance frontal vai ser igual. Aqui, remada, troca. Oito, e frecha, salta. 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 Manter a posição do tronco com o movimento dos braços. A rotação vem do abdominal e ombro dos braços. E frecha, salta. Oito, e frecha, salta. Oito, e frecha, salta. Oito, e frecha, salta. 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 Conta do pé, expira. E expira. E expira. Roda o braço para trás. Está feito, malta. Conseguimos? Bem, eu espero que vocês não estejam sentados e não se façam olhar para mim. Não é? Não estão, pois não. Não sei o que é. Ok, malta. Conseguimos. Não se preocupem. Quem teve que parar muitas vezes, não faz mal. É normal. Foi a primeira vez. Ok? Este treino podemos sempre repetir. Ok? No próximo treino, repete igual. Tenta só não fazer tantas pausas. Se por acaso conseguiram acompanhar o treino todo, ou podem aumentar a carga, ou fazer mais repetições, fazendo mais rápido o movimento. Ok? Estamos juntos? Até já! Vai embora. Vá такие, vai aproximadamente? ป grande parte de prensa para errar. Vamos lá,ンブYa! Oh! Vamos lá. 番ão! Vamos lá, dê съ Quantos alotográs, jémeter poeuu! Cada coisa usado! Pernando paran influenzalementantezo,